Bom dia, nono ano. Vamos estudar Geografia? Vocês já estão com o livro de vocês aí na mão? Olha só. Também vou estar abrindo meu livro aqui. Nós vamos dar continuidade, tá? Ao capítulo 11, que eu já iniciei com vocês. Todo mundo aí com uma caneta ou um lápis, né? Pra marcar alguma coisa que queira marcar, marcar as páginas, né? Pra estarem relendo, ok? Nós vimos no capítulo 11, que eu tô aqui também entrando, a Europa, questão populacional. Foi isso que nós começamos, né? A população europeia, né? Vamos ver até que página que nós fomos aqui. A gente viu aqui a urbanização na Europa, a qualidade de vida, né? Dos 20 países, a maioria dos melhores países no mundo, com o ranking de TH se encontrou na Europa, que tá aqui na página 7, tá? Vamos ver aqui. Beleza. Olha só. Na página 7, tem qualidade de vida. Tem título aí na página 7, chamado qualidade de vida. Olha aqui, ó. E tem um quadro aí. E olha só. O que que tá escrito aqui na página 7? Então, presta atenção. Eu vou ler esse último parágrafo aqui. A Europa apresenta excelentes indicadores sociais, tá? E econômicos, principalmente nos países do norte e do oeste do continente. Nos resultados do IDH de 2019, do ano passado, hein? Dos 20 primeiros colocados, né? 13 países são europeus. O que indica acesso a serviços como saúde, educação e boa renda da população. IDH é... quanto mais próximo do número 1, melhor é o país, melhor é o IDH. A saúde, né? Atendimento da saúde muito bom, a educação muito boa mesmo e a renda da população muito boa também. Então, aqui, nesse quadrinho, desses 20 melhores países do mundo de IDH, né? Que tem a qualidade de vida muito boa mesmo e até excelente. 13 países são europeus. Já pensou? E os 4 primeiros países no ranking são europeus. Os países que não são europeus e que estão nesse ranking dos melhores países é o Hong Kong, né? Austrália, Singapura, Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos e Japão. São os outros 7 países que não são da Europa, mas estão nesse quadro dos 20 melhores IDHs do mundo. Marca um xizinho nesse quadro aí, tá? Nessa qualidade de vida aí que a gente leu, que eu li aí pra vocês. Virem a página 8. Na página 8, continua falando da qualidade de vida. Olha só, historicamente, a adoção de uma política de estado de bem-estar social, uma política que se preocupa com o bem-estar social, né, da população, com distribuição de riquezas nas primeiras décadas após a Segunda Guerra Mundial, resultou na elevação da qualidade de vida da população europeia como um todo, ok? Isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, algumas décadas depois da Segunda Guerra Mundial, e a Europa, né, o continente europeu, adotou essa política de estado de bem-estar social, ok? Se preocupando com o bem-estar social da população. E isso realmente, eles se preocuparam. E aqui, esse modelo de estado foi responsável pela realização de investimentos massivos, gente, em políticas sociais, quer dizer, investiram muito dinheiro na área da educação, na área da saúde, na área do trabalho e da previdência social, ok? E eles também investiram em infraestrutura. Então, já imaginaram, né, como que esses 13 países da Europa foram parar lá nesse ranking. Olha só, as populações do extremo leste do continente, que passaram muitas décadas integradas à União Soviética, né, porque a União Soviética eram vários países, inclusive a Rússia, né, não experimentaram o mesmo ciclo de crescimento em outros países europeus. Isso se deve ao baixo grau de investimento, né, soviético na indústria de bens de consumo, gastos com a indústria bélica, tá? Então, assim, nem todos os países da Europa tiveram essa política aí de estado de bem-estar social. Tanto que aqui diz, assim, que os dados sociais dos países do leste da Europa são parecidos com os dados brasileiros, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa importante aqui nessa página 8. Então, muitos dos países do leste europeu não experimentaram, né, esse ciclo de crescimento. Já que eles tiveram muitos gastos com a indústria bélica, com a indústria de armas, né, eles se preocuparam mais com isso, ok? Na página 9, vem outro assunto muito importante. Vem falando que o continente que mais envelhece é o continente europeu, tá? Olha só o que que fala aqui, isso é importante, hein, essa página 9 aqui. Enquanto a ONU alerta o mundo sobre os efeitos do crescimento da população mundial, né, que vem crescendo muito, o continente europeu vivencia o quê? Um fenômeno ao contrário, né, a taxa de nascimento está sendo baixíssima. Já que o continente possui áreas em processo de redução populacional, a população está se reduzindo na Europa, não está nascendo crianças. Então, assim, simplesmente como se as mulheres resolvessem não ter mais filho. É isso que vem acontecendo na Europa, tá, reduzindo muito, tá, o aumento da população. Reduz a taxa de natalidade, então, a taxa de crescimento da população é bem baixa. Esse fato denota um estágio de desenvolvimento que resultou nas quedas das taxas de fecundidade, aí, ó, queda da natalidade e da mortalidade infantil no continente, o que caracteriza uma das últimas fases de transição demográfica. Olha só, apesar de todos os avanços tecnológicos, né, que tem lá, resultaram em melhores condições de vida, o aumento da longevidade, principalmente nos países mais envolvidos e muitos deles localizados na Europa, né, aumento da longevidade, as pessoas vivem mais. As pessoas chegam aos 60, aos 70 anos, com uma qualidade de vida muito boa, chegam aos 80 anos com uma qualidade de vida muito boa, certo? Então, a partir da Revolução Industrial, cada país europeu, ao seu modo, criou estratégicas de desenvolvimento econômico, né, e social, que culminaram com as reduções nas taxas de natalidade e aumento da expectativa de vida. Então, começou a taxa de natalidade de crianças nascer muito pouco, e, por causa dessa boa qualidade de vida, as pessoas começaram a viver bem mais tempo, né, ainda vivem, assim, bem mais tempo, porque a qualidade de vida delas lá na Europa, de muitos países europeus, são ótimas. Então, eles vivem mesmo, os seus 80, 90 anos, tá? Vamos ver o que mais que traz aqui. Aí, aqui tá falando a taxa de crescimento populacional. Aqui nesse mapinha, vem trazendo, né, de 2016. Aqui tem um gráfico, né, na página 9, falando sobre a transição demográfica, ok? Então, assim, o que é importante a gente saber? Que é o continente que mais envelhece, a Europa, é porque uma boa parte dos países europeus, a taxa de natalidade caiu, ok? A taxa de natalidade, fecundidade, né, as mulheres, assim, não estão mais se preocupando em ter mais filhos, né? Lógico que nas crianças é muito pouco. Isso significa que a população jovem vai chegando na fase adulta e chega na fase dos idosos, entenderam? E daqui a pouco, são pouquíssimas crianças nascendo, vai precisando de mão de obra, poucos jovens, né, porque os jovens vão se tornando adultos e vão se tornando o quê? Os idosos, certo? E os idosos se aposentam, não trabalham. Então, a página 10 aqui, vamos ver o que traz a página 10 aqui de vocês, olha só. Das estratégias de desenvolvimento criada pelos países europeus, podemos citar as melhores condições de habitação, dentro daquela política lá do estado de bem-estar social, então eles investem mesmo em educação, em saúde, em moradia, né, alimentação, trabalho, associado aos avanços da medicina e da indústria química, farmacêutica principalmente, entre outros fatores positivos, trouxeram aumento da expectativa de vida, né, e redução do número de mortes precoces, resultando em mais qualidade de vida de modo geral, ok? Olha só, olha só, a pirâmide etária, que aqui tem uma pirâmide etária, olha só que interessante, da Alemanha. Se vocês perceberem, realmente, de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, de 10 a 14 anos, olha só como vai afunilando, né, aí vem chegar nessa fase aqui dos 50 aos 54 anos, aumenta a população, dá pra ver aqui nesse gráfico, bem interessante esse gráfico aqui. Então, a pirâmide etária a seguir, retrata a tendência de aumento da população idosa nas sociedades desenvolvidas, caso da Alemanha. Aqui fala assim, você pode perceber pela pirâmide que a população de jovens e de adultos até 50 anos está em processo de redução, né, enquanto as faixas etárias da população mais idosa apresentam tendência de crescimento, percebem? Repare que, atualmente, o grupo etário predominante na Alemanha é aquele da faixa dos 50 a 60, é o prioritario, tem muito, muito mais gente com 50 a 60 anos lá na Alemanha, no caso, né, que é essa pirâmide de lá, do que crianças e jovens, percebem? Através dessa faixa etária aqui da Alemanha, tá? Por isso que fala o título aqui da página 9, né, o continente que mais envelhece, né, a taxa de natalidade só tá caindo. Aí a população, né, lógico que vai chegar à fase da velhice idosa e estão sobrevivendo bastante. Eles chegam até os seus 80, 80 e poucos anos de boa, por causa da excelente qualidade de vida. Na página 11, vamos ver aqui, olha só, a combinação das baixas taxas de natalidade, em razão da queda da taxa de fecundidade, certo? As mulheres não estão mais, tipo assim, não estão querendo mais ser filho, né, não estão com essa preocupação, não é importante. Então, a combinação dessa baixa taxa de natalidade com baixas taxas de mortalidade, né, precoce tem resultado no aumento da população idosa, ok? Como nascem progressivamente menos pessoas, né, reduz a proporção de jovens na composição geral da população. E com as pessoas vivendo por mais tempo, ocorre uma concentração de indivíduos com idades mais avançadas. Esse fenômeno se chama envelhecimento populacional, grifem esse parágrafo aí, o primeiro parágrafo da página 11, ok? Que tá explicando o que é o envelhecimento populacional, que é o que vem acontecendo lá na Europa. Então, baixa taxa de natalidade, né, associado às baixas taxas de mortalidade precoce, tem resultado no aumento da população idosa. Daí vem explicando, menos pessoas, reduz a proporção de jovens na composição geral da população, e as pessoas vivendo por mais tempo se concentram os indivíduos com idades mais avançadas, ok? Só vocês pensarem, quase não tá nascendo criança. Então, as crianças que tem lá já viraram adolescentes, jovens, tá, adultos, e uma grande parte da população agora é idosa. Entenderam como que funciona? Como que tá acontecendo lá, né? E aqui embaixo desse gráficozinho, na página 11 ainda, diz assim, essa tendência é preocupante para os governos, pois afeta diretamente o quê? A economia dos países onde vem ocorrendo isso, tá? Se a população jovem e adulta diminuir, né, porque não tá nascendo quase nada de criança, então a população jovem e adulta diminui, porque eles vão chegando à fase avançada, à fase idosa. E igualmente diminui a população economicamente ativa, né? Porque quem trabalha são jovens e adultos, idosos não. Então, tal redução, além de impactar negativamente a capacidade produtiva de um país, porque falta mão de obra, interfere na disponibilidade da mão de obra e também no sistema previdenciário, pois justamente são os trabalhadores ativos, né, que contribuem para o pagamento da aposentadoria dos idosos, né? Se estes aumentam demais, os contribuintes diminuem, o sistema tende a entrar em colapso. É o que vem acontecendo na Europa. Uma possível solução é receber imigrantes para aumentar o quê? A população economicamente ativa, são as pessoas que trabalham. Porém, nem sempre eles são bem recebidos, conforme veremos no próximo tópico, né? Depois a gente vai ver isso lá na frente. Então, lembrando disso, é muito preocupante para os governos onde está acontecendo, né, esse envelhecimento populacional, porque afeta na economia desses países, né? Porque quem trabalha são os jovens e são os adultos. Então, assim, não tem criança, quase nada de criança, virando jovens e adultos para estarem trabalhando. E esses jovens e adultos já estão chegando na fase idosa. Então, tá faltando jovens, tá faltando adultos para trabalhar nesses países aí onde vem acontecendo esse envelhecimento populacional. Vocês percebem o que vem acontecendo? E outra coisa importante, a população que trabalha ativa, né, tá trabalhando, né, tá produzindo e entra dinheiro. E precisa entrar esse dinheiro nesse campo do trabalho justamente para pagar a previdência, né, desses idosos que recebem a aposentadoria. Vocês percebem que a situação que acontece lá na Europa? Então, uma das opções está sendo receber realmente imigrantes para compor a mão de obra lá na Europa. E essa questão dos imigrantes na Europa nós vamos ver na próxima videoaula. Tchau pra vocês!